Olá pessoal, hoje unboxing da melhor placa de vídeo de entrada game dessa nova geração NVIDIA. Essa placa tem muitos detalhes em especiais que eu quero falar para vocês. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas assistem ele completo porque tem muita coisa para você aprender nesse vídeo, não só se você for comprar Gigabyte. Vai entender bastante sobre algumas tecnologias empregadas aqui e em outras placas também. Então vamos lá. Essa placa de vídeo tem excelentes recursos para a geração atual de jogos. É uma placa de entrada, mas ela é muito eficiente no que ela faz. A NVIDIA com essa nova geração dela, essa 960, 970 que teve um probleminha de memória, que é um caso bem polêmico, e a topo 980. E agora nos deu a graça da Titan X. Esse modelo aqui é o modelo G1 Gaming da Gigabyte, então é o modelo mais topo de linha da Gigabyte. Esse mesmo sistema de refrigeração que eu vou mostrar para vocês, vocês encontrarão em modelos 970, 980 e modelos da AMD também. E para mim, é o melhor sistema de refrigeração para VGAs Air Cooler que eu já vi até hoje. E vou explicar para vocês os detalhes do porquê eu penso assim, ok? Lembrando que as placas que eu uso também são da Gigabyte e escolhi por questão dessa qualidade que a placa tem, ok? Então vamos aos detalhes dessa placa e dessa nova arquitetura que veio nos ajudar a rodar jogos cada vez melhores. Vamos lá, essa placa tem um sistema de refrigeração muito bem feito, são 3 coolers, uma base em metal que eu vou mostrar daqui a pouco, 3 blocos de dissipação de calor e 4 headpipes atravessando os 3 blocos, onde o núcleo da GPU fica no do centro e ainda é dissipado pelos outros dois. Vem a PCB com esse novo sistema Ultra Durable da Gigabyte, é um sistema muito bom que aumenta e muito a vida útil da placa, a qualidade da placa e a resistência da placa. Outras empresas também estão tentando fazer recursos semelhantes quanto a isso, então fiquem atentos. Ela tem também um backplate lindo, esse backplate dá um acabamento na parte superior da placa, uma coisa que eu fico incomodado com as placas de vídeo, que os nossos gabinetes, a maioria deles ficam em pé e a placa de vídeo, a parte bonita dela fica para baixo. Você fica vendo aquela PCB cheia de solda ali, que esteticamente não é tão bonito. Mas nesse caso, como tem a backplate, que além de aumentar a resistência e a durabilidade da placa, melhora a dissipação e ainda deixa a placa com aspecto magnífico no acabamento. O sistema dela de headpipes, ele, aqui ó, Direct Head Pipe Touch, os headpipes vão diretamente no núcleo da GPU, onde faz com que a dissipação seja muito maior. Para vocês terem um exemplo, vou mostrar para vocês um air cooler para CPUs que funcionam da mesma forma. Isso aqui, ó, os headpipes vão direto no núcleo da GPU, onde ajudam ainda mais na dissipação. Lembrando que os headpipes, eles são em cobre, porque o cobre, ele conduz o calor melhor. E as aletas são em alumínio, porque o alumínio dissipa melhor o calor. Então, é a união de dois materiais que faz uma eficiência gigantesca, né, nas placas com air cooler. Então, as hélices, né, as palhetas do cooler têm um modelo diferenciado para poder espalhar melhor esse ar que entra na placa de vídeo para dissipar o calor como um todo, certo? Ele tem essa placa, tem um sistema para vários monitores, né, o Flex Display, né, patente da Gigabyte, e ele tem vários sistemas, vários conectores. Ela tem três DisplayPort, um HDMI e mais dois DVIs. Então, é uma placa muito versátil no quesito conexões. Você não vai ter muita dificuldade para conectar. É claro que aqui não tem aquele velho conector VGA, que convenhamos, pessoal. Aqui dali é um sinal analógico. A placa gera digital, converte para analógico, manda naquele cabo. Se o seu monitor é LCD, ele vai converter aquele sinal de analógico para digital de novo. Então, DisplayPort, HDMI e DVI são as melhores conexões, que não há conversão de sinal. Como eu disse, esse vídeo vai trazer várias informações importantes para vocês, ok? Então, aqui ó, o sistema Ultra Durable da Gigabyte, Dual BIOS. Isso aqui é muito importante que, por exemplo, você faz um overclock na placa, aí você faz uma BIOS. Não deu certo, deu problema, você errou, não ficou bom, você muda para outra BIOS, que você tem a placa da forma original e não perde a placa ou danifica aquilo ali, certo? É muito importante a placa ter esse sistema de Dual BIOS. E conexão HDMI, não é um certificado, compatível com Windows 8, Windows 7 e por aí vai. De preferência, usar pelo menos um dos dois. Suporte a GameStream, GameWorks, G-Sync e DirectX 12. É uma placa já preparada para a nova API da Microsoft, que virá no fim de 2015 com o Windows 10, se tudo correr bem. E promete muita coisa. Então, vamos ao unboxing da placa. Essa placa tem um desempenho elevado, que é um modelo com overclock já de fábrica, portanto, vocês não precisam fazer overclock nela, mas tem opção, tem o Dual BIOS, já tem um desempenho bem elevado. Essa placa de vídeo, convém lembrar que é uma Air Cooler. Fazer, colocar blocos nas placas de vídeo para usar a refrigeração líquida, é claro que é bom, melhor o desempenho da placa, porque você vai poder esfriar ela mais e com isso aumentar os cloques. Só que placa de vídeo é uma peça que a gente tende a trocar com uma frequência maior. Então, se você investe num sistema de watercooler bloco, que o bloco já tem um preço bem elevado para as placas de vídeo. Então, isso encarece muito. E para uma peça que você troca relativamente com uma frequência maior, às vezes não vale esse investimento. Ok? Então, assim, fazer o que, né? Aqui, a placa tem um fundo, a caixa tem um fundo falso, certo? Para tampar isso aqui. Os conectores, essa pontezinha, que é do conector Molex para o PCI Express. Esse tipo de conector, pessoal, eu não recomendo usar. Por quê? Se a sua fonte não tem esses conectores pretos aqui e só tem isso aqui, é um forte indício que sua fonte não vai dar conta do recado. Essa placa de vídeo pede uma fonte de 400 watts, levando em consideração um equipamento com processador i7. Mas, se você tem vários HDs, vários coolers na sua máquina, uma iluminação diferenciada, eu recomendo uma fonte mais potente. Ok? Está aqui os dois conectores que eu não recomendo usar. O guia de instalação, certo? E o CD de instalação do drive. Outra coisa que eu não recomendo usar. Sempre entre no site do fabricante da placa ou do chipset ou da GPU e baixe o drive mais novo que tiver. Certo? É claro, levando em consideração o seu sistema operacional. Ok? Então, é sempre mais recomendável do que eu usar isso aqui. Se você quer caso você não esteja com internet, que é só instalar a placa, você usa isso aqui. Mas, é sempre recomendável atualizar os drives. No mais, não tem mais nada aqui dentro da caixa. Só a espuma que é muito bem... É uma estrutura muito boa para proteger a placa no seu transporte. Certo? Eu achei que só poderia ter mais um pedacinho em cima, para a tampa ter uma proteção maior. A gente tem mais as proteções nas quinas, né? Caso a caixa caia. E isso é eficiente. Mas, é sempre bom. Eu gostaria que tivesse uma folha desse material tampando a placa por cima. Ok? Então, está aqui. Agora, vamos ao que mais importa. O brinquedinho aqui. Tirar o adesivo. Como sempre, pessoal, tem que ter cuidado na hora de desembalar. Um detalhe muito importante. Plásticos anti-estática, eles são anti-estática por dentro. Então, não tire a placa e coloque em cima dele. Ainda mais se a placa não tiver o backplate. Ok? Está aqui. Aquele fantástico cheirinho de novo. Está aqui a placa. Olha que espetáculo o acabamento dessa placa. Ela é muito linda. Vou tirar esse plásticozinho. Para mostrar para vocês, na íntegra, né? O acabamento dessa placa. Lembrando, a placa contém três fãs. Então, é excelente. A melhor dissipação que você pode encontrar em Hercule está aqui. As palhetas, como eu falei, são diferenciadas para refrigerar melhor a placa. Certo? Distribuir o ar melhor. Aqui em cima tem um diferencial muito grande. Aqui, esse wind force aqui, ele acende em azul. E esses dois escritos aqui do lado. O silent e o stop. Esse sistema aqui, essa placa tem um sistema tão efetivo de refrigeração, que ela desliga os coolers, estando abaixo de 60 graus. Com isso, ela se torna muito fria e que não precisa dos coolers estarem ligados. Com isso, você tem redução de ruído na placa. Afinal de contas, os coolers vão estar parados. Automaticamente, a vida útil desse cooler vai aumentar e muito. Afinal de contas, ele não vai ficar rodando o tempo todo. E o ruído ali vai ficar zero. Excelente, gente. Isso aqui é a excelência de um projeto de refrigeração. Boa coisa, né? Tipo assim, uma criação da NVIDIA também, esse sistema. E a Gigabyte implementou isso de uma forma excepcional. Porque como ela tem esse grande bloco de dissipação de calor, faz com que a placa se mantenha abaixo de 60 graus por muito mais tempo e o cooler ligue bem depois. Bem, vamos aos outros detalhes. A Backplate está aqui, protege a PCB da placa e aumenta a resistência da placa. Ela protege no fundo também. Vocês podem ver o Red Pipe. A Gigabyte tomou cuidado dessa parte onde o Red Pipe fica mais à mostra. Usar o ponto fechado dele aqui, que tem um acabamento melhor. E o lado, que não é tão bonito assim, até acho que eles... As fabricantes em si poderiam fazer uma tampinha para melhorar esse acabamento. Mas a ponta dobrada do corte do Red Pipe ficando para baixo aqui. Não sei se vai dar para mostrar para vocês. Está aqui embaixo aqui. Então ele fica do lado onde não é tão aparente. Aqui a proteção para você não queimar a mão também, porque isso aqui esquenta bastante quando a placa está em alto desempenho. Os três coolers, a iluminação e a Backplate em metal. Os conectores vêm com a proteção. Isso aqui é importante se ter. Eu acho muito bom as fabricantes que mandam isso aqui, porque não é recomendável você ficar colocando a mão. Ah, vocês vão falar, Fernando, mas eu já coloquei e nunca queimei placa. Não quer dizer que você já colocou a mão e não queimou, que isso não possa acontecer. O bom profissional, ele toma os cuidados cabíveis para se manusear qualquer equipamento. Afinal de contas, se ele vai montar esse equipamento para alguém, ele tem que ter o carinho adequado, como se fosse a pessoa proprietária do equipamento. Como vocês sabem que eu tenho sempre esse carinho adicional com tudo para os meus clientes. Mas é sempre recomendável tirar esses conectores, esses protetores. Aqui a conexão para a ponte SLI, ela dá suporte a ligar duas placas de vídeo, onde vocês podem encontrar na 980, por exemplo, dois conectores para ligar quatro placas de vídeo. Na frente, os conectores, HDMI, os três DisplayPorts e os dois DVIs. Uma coisa interessante aqui é que a Gigabyte não utilizou os mini conectores, igual o mini DisplayPort, que é o mesmo conector do Thunderbolt. Só que são conectores que tendem a dar defeitos. Porque são conexões pequenas e cabos muito grossos, você acaba arredando o gabinete, arredando o monitor, onde acontece muito a quebra desses cabos. Você acaba tendo que comprar outro cabo, quando ainda não acontece de você quebrar o conector na placa. Isso aí, o prejuízo é bem maior. Aqui o que se torna mais frágil é o HDMI, só que ainda é o HDMI padrão, normal, não é o mini HDMI ou micro. Eu ainda gosto muito dos DisplayPort, que ele tem a rosca para você parafusar o cabo, então a confiabilidade é maior. Um ponto negativo dessa placa é que ela é grande, não é qualquer gabinete que você consegue colocar essa placa. Se não me engano, ela tem 32 centímetros de comprimento. Então, se você for comprar, analise se o seu gabinete tem esse espaço. Ela usa dois conectores de seis pinos, onde mostra que ela não consome tanta energia assim. E esses conectores estão nessa parte aqui da placa, onde até ajuda a você criar uma sustentabilidade para a placa. Que outro ponto, ela é pesada, afinal de contas, backplate em metal, carcaça em metal, quatro headpipes atravessando a placa inteira, três coolers. É uma placa bem pesada. Então, tem que se saber manusear esse tipo de equipamento para você não danificar ele, ou no mínimo danificar o conector PC Express da placa-mãe. Certo? Então, tenha cuidados. É um ponto negativo, o peso dela e o tamanho, mas não teria como fazer uma construção dessa sem deixar ela desse tamanho. E a eficiência dessa placa, gente, é muito boa. Eu vou fazer uma análise da máquina com essa placa, uns testes, para mostrar para vocês o desempenho. Certo? Mas, no mais, é uma placa, na minha opinião, com a melhor construção que eu já vi. E esse sistema dela desligar a iluminação que tem aqui, que normalmente a gente vê essa iluminação, nos modelos referência da NVIDIA. E no caso da AMD, até hoje, nós só vimos isso na R9 295X2, que tem uma iluminação. Então, é legal a Gigabyte ter implementado isso aqui. Ela fez uma placa muito bonita e com recursos equivalentes. Não é uma placa simplesmente esteticamente bonita. Existem outras marcas com modelos semelhantes, que tem refrigerações boas também. Obviamente, essas fabricantes disputam entre si o nosso dinheirinho. Mas, aqui, é um ótimo exemplo de uma placa muito bem construída. Mas, lembre-se, analise seu equipamento, seu gabinete, se suporta uma placa desse tamanho. Afinal de contas, não é qualquer gabinete referência que vai suportar isso aqui. Ok? Então, isso é um ponto negativo. A placa é uma 960 com 2 GB de memória. Eu acho pouco esses 2 GB, ainda mais que o desempenho do chip 960 é bem elevado. Então, eu acho que poderia ter pelo menos 1 GB a mais de memória aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de instalar o aplicativo para navegador, para vocês receberem no navegador as novidades do canal, os novos vídeos, assim que eles forem postados no canal. E, eu estou fazendo também várias gameplays ao vivo, com a participação de vocês nesses vídeos. Eu deixo meu Mac do lado e vou acompanhando os comentários de vocês e falando esses comentários durante a gameplay. Certo? Respondendo algumas perguntas, vocês participando do jogo, até me dando dicas de como jogar, que vários dessas centenas de jogos que eu já joguei e ainda vou jogar, eu não conheço. Então, às vezes, a experiência de vocês é maior que a minha com aquele jogo. Certo? Então, participe. Instale o aplicativo para vocês receberem, na hora quando o evento começar, esse aviso para entrar e participar com a gente. Ok? Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Desculpa por, às vezes, não agradecer todos os elogios que vocês me fazem. O tempo acaba sendo corrido, mas eu sempre vou tomar o cuidado de agradecer durante os vídeos. Ok? Muito obrigado mais uma vez e tudo de bom para vocês. Tchau. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal. Tchau.